Olá, Criador! Faz tempo que eu quero trazer esse vídeo aqui para o canal, mas pela questão de direitos autorais, eu ainda não trouxe. Eu já trouxe outros vídeos da Mariana Rios, mas esse em específico é muito especial, pois ela mostra a geladeira e compartilha como ela manifestou aquela geladeira na casa dela. É esse vídeo que nós vamos assistir juntos e eu vou fazer uma espécie de react, na verdade não é bem um react porque eu já assisti, mas eu vou assistir com você comentando. Vamos para a tela do meu celular? Eu pulei já para a parte mais perto de onde ela fala sobre lei da atração, que é a parte que mais interessa a gente aqui nesse vídeo em específico. Vamos lá! Quando eu entrei nessa cozinha, pela primeira vez, quando eu vim conhecer a casa, eu fiquei encantada pela cozinha, porque ela tem clarabóia, então ela é super iluminada. E eu adoro esses armários, eu adoro, eu acho eles muito fofos e essa quantidade de gavetinha. Essa casa, ela me desperta uma criatividade, eu já fiz em três anos aqui muita coisa. Eu compus dois EP's aqui, cada um com quatro músicas. Eu aprendi, de fato, a tocar piano aqui, que eu escrevi o meu livro, Basta Sentir. Eu estava passeando em São Paulo. Inclusive, você já leu o livro Basta Sentir? Escreve aí embaixo, porque é um livro maravilhoso e realmente recomendo. Inclusive, se você, por acaso, já tem aí a Amazon Prime, a Amazon Você Pala, eles disponibilizaram algum tempo gratuitamente lá, para você ler através do Kindle. Eu, inclusive, li através do Kindle, tá? Então, eu vou deixar o link aí embaixo da Amazon, para o livro. Se você quiser dar uma olhada, você pode, às vezes, se interessar, né? Eu entrei numa loja. Quando eu vi a geladeira e o fogão, eu fiquei louca e perguntei o preço para a vendedora. E ela falou um valor exorbitante, assim, algo que a gente não pode nem imaginar. Era o preço de um carro importado. E eu saí de lá exercitando e fazendo tudo que eu faço no meu dia a dia, dentro desse lugar de atrair aquilo que eu desejo. Isso tudo eu conto no meu livro. Eu comecei a olhar, então, apartamentos, casas aqui em São Paulo, quando eu fui mudar para cá. E onde eu ia, eu falava, essa cozinha não cabe a minha geladeira e o meu fogão. Como se já fosse meu mesmo. Então, eu sentia aquilo, a felicidade de ter aquilo. Quando eu cheguei nessa casa, não tinha um móvel, não tinha nada. A casa estava largada. Quando eu entro na cozinha, o que é que está na cozinha? É essa aqui, que é quase um armário, né? É muito grande. É isso. Hoje eu tenho a geladeira e o fogão sem ter gastado um real por eles. Que impressionante, né, minha gente? Fazia muito tempo que eu queria compartilhar com vocês esse vídeo. É um pedacinho curtinho, sei. Mas que mostra... Eu gosto desse vídeo porque ela realmente mostra a geladeira que ela atraiu com a lei da atração. Tem muita gente, inclusive, que fala... Jé, como que eu vou sentir, como que eu vou agir como se eu já tivesse aquilo. Esse é um exemplo básico de como você pode agir como se aquilo já fosse seu. Vocês viram que ela fala que ela entrava na casa, que ela tinha interesse e ela pensava... Hum, aqui cabe ou aqui não cabe a minha geladeira? Ela já estava exercitando aquilo. Ela já estava na mente dela que ela teria aquela geladeira. A ponto de chegarem em uma casa e a geladeira e o fogão que ela sonhava já estarem lá só esperando por ela. E é basicamente isso. Ela fala que ela já sentia a alegria por ter a geladeira e o fogão. Neville Goddard fala muito sobre isso, né? Sobre você sentir antes de ter. Então, se perguntar como eu vou me sentir quando eu tiver tal coisa. E trazer a emoção para o agora ao invés de fazer o que nós geralmente fazemos, né? Que é sentir depois de ter. Aqui ele se propõe o contrário. Que é você sentir antes de ter, ao invés de ter para depois sentir. Dessa forma você atrai muito mais depressa. Falando em Neville Goddard, para vocês que querem o livro Despertar da Consciência, só que ainda não tiveram a possibilidade de comprar, aproveitem porque a editora Universo Livros, que é quem faz esses livros aqui, está com um desconto de 10% ao decorrer desse mês de fevereiro, por conta do aniversário de Neville Goddard, que vai ser dia 29 de fevereiro. Além do desconto promocional, eles estão dando frete grátis, audiobooks, enfim. Dá uma conferida no link que eu vou deixar aí embaixo. E eu também vou deixar um link para o lançamento que eles estão fazendo. Está saindo por R$29,70, se eu não me engano. São 5 horas de videoaulas, onde Neville Goddard ministra, falando sobre o Despertar da Consciência. Então, eu vou deixar os links aí embaixo, para vocês darem uma olhadinha. Inclusive, esse lançamento também está com preço promocional. Eu gostaria muito de agradecer aos membros por apoiarem esse canal. Meninas, gratidão enorme por apoiarem. De verdade, vocês são incríveis. Eu também gostaria de agradecer a você por assistir até aqui. Tem alguma indicação de vídeo também sobre o meio da atração, para eu fazer um react? Escreve aí embaixo também, que eu vou amassar bem, tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Já tinha visto esse vídeo? Escreve aí também. Deixe um comentário para esse vídeo engajar e chegar a mais pessoas. É sempre muito bom. Se você gostou também, deixa o gostei. Se inscreva aqui, nós temos vídeos todas as semanas sobre o meio da atração. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super e peritramega. Beijo. Tchau, tchau.